O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea Alcateia. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O vosso aplauso para o grupo de dança contemporânea. O que é isso? 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 O que é isso?